Boa noite, herzlich willkommen, cordialmente bem-vindos ao Conexão Brasil-Alemanha. Começamos com um registro positivo pré-Covid-19. Na Áustria, superando as múltiplas mazelas e buscas por saídas para a educação nacional, uma jovem equipe do Brasil foi a grande vencedora da Olimpíada Nuclear 2019, uma promoção da World Nuclear University de Viena. A equipe elaborou um relatório sobre a população brasileira e a sua relação com a ciência e a tecnologia nuclear. A repórter Patrícia Villand, da nossa parceira Visão TV, do Rio de Janeiro, nos traz os detalhes, direto da capital austríaca. A Olimpíada Nuclear Mundial, da WNU, terminou hoje aqui em Viena. Vários participantes de universidades do mundo todo entraram na competição e durante o ano eles tiveram que cumprir etapas. quatro finalistas foram selecionados para a final. Entre os finalistas, tinha um grupo chinês, um grupo americano e dois grupos brasileiros. E a final não deu outra, deu o Brasil. Vejam aí alguns flashes do que aconteceu hoje lá dentro, na Agência Internacional de Energia Atômica, durante a fase final da competição. Deu o Brasil na final da Olimpíada Nuclear Mundial. Hoje, 1º de novembro de 2019, a competição terminou com a vitória brasileira. Quatro times participantes apresentaram seus trabalhos e os jurados foram bem claros. O ganhador foi Vitor Fernandes de Almeida. E aí, Vitor, a emoção de ter ganhou a Olimpíada? Nossa, a ficha está caindo um pouquinho ainda. Eu e meu grupo, nós ainda estamos processando isso tudo aí que aconteceu, mas nós estamos orgulhosos de nós mesmos de ter conseguido chegar aqui e mostrar do nosso trabalho. E o futuro? Vai fazer o que agora? Vai estudar o que? Trabalhar? O que você quer? Vou terminar o mestrado, talvez ingressar no doutorado ou conseguir um emprego numa usina nuclear, que é o meu sonho. Opa, beleza. Sucesso para você. Parabéns. Muito obrigada. Vitor Fernandes de Almeida, ele é aluno do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, que fica em Belo Horizonte. Esse centro é uma das unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E ele estuda engenharia nuclear, engenharia de reatores. E ele foi o grande ganhador. Agora, o detalhe interessante é que a passagem do Vitor para a Viena estava garantida, mas o do time dele não estava. E o que o time fez, então? O time fez um crowdfunding pela internet. Conseguiu parte do dinheiro para viajar e a outra parte foi financiada pela eletronuclear. E aí está. Ganharam! Antigamente era assim. Adolar Fischer era um agricultor em Pomerode, município distante uns 30 quilômetros de Blumenau, no leste catarinense. Uma visita a Gramado, Rio Grande do Sul, transformou a sua vida. Além de construir a encantada pousada Mundo Antigo, ainda teve inspiração e energia para produzir o primeiro filme independente da autoproclamada cidade mais alemã do Brasil. O sonho de produzir um filme se realizou. Antigamente era assim. Uma produção de Adolar Fischer que interpreta o famoso personagem Fritz no filme. Primeiro filme de produção independente rodado em Pomerode, Santa Catarina. Com histórias do passado dos descendentes europeus que imigraram para o Brasil. Venha se descontrair e se divertir com este filme. Drama, comédia e muito mais. Há uma semana, na segunda-feira, 18 de maio, era lançada a campanha solidária A Amazônia precisa de você. É uma iniciativa das Pontifícias Obras Missionárias e da Rede Eclesial Panamazônica no Brasil, com o apoio da Caritas Alemã, para ajudar a população do território amazônico que sofre com a Covid-19. Os dados são alarmantes e as situações de escassez de alimentos, falta de material de higiene e de proteção são muito graves, sem contar os inúmeros casos não notificados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A campanha A Amazônia precisa de você é uma iniciativa das Pontifícias Obras Missionárias e da Rede Eclesial Panamazônica e compõe a Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, promovida pela CNBB e Caritas. O acompanhamento diário da situação das populações afetadas pela pandemia da Covid-19 no território amazônico motivou essa grande iniciativa, que busca suprir a falta de alimentos, de produtos de higiene e de equipamentos de proteção. Sua doação pode fazer a diferença Enquanto isso, seguindo as novas tendências, a área das florestas alemãs, cresceu mais de um milhão de hectares nas últimas cinco décadas e cobre hoje um terço do território da República Federal da Alemanha. Atualmente, a Alemanha é um dos países mais florestados da Europa. Aplausos Atualmente Legenda Adriana Zanotto 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 Na próxima edição falaremos sobre o segundo tema que é a cultura. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Portais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto